Enquanto o temporal não passa, vamos falar sobre o passar do tempo. Bienvenue à L'Incroyable Univer avec Elisa. Hoje a gente vai ver os cinco principais marcadores temporais da língua francesa. Primeiro marcador, Depuis. Depuis indica a continuidade entre uma ação e o momento em que a pessoa está falando. Por exemplo, vamos lá. Depuis que je suis arrivé, il pleut. Depuis que je suis arrivé, il pleut significa que desde que eu cheguei, está chovendo. Então em português a gente poderia traduzir por desde ou desde que. Deuxième marcador temporel, pendant, pendant, que é uma ótima forma de você treinar os seus sons nasais e lembrar da minha dica da batata quente. Pendant, pendant. O pendant indica um período limitado de tempo. E o verbo pode ser usado no presente, no passado ou no futuro, só que sempre esse período é limitado. Pendant que je vous parle, il pleut. Ou seja, enquanto eu estou falando com vocês, chove. Em português a gente usaria, portanto, o enquanto ou o durante também. Em francês existe a palavra durante, durant, que é muito similar a pendant, mas ela é muito mais formal. E a gente acaba usando na língua informal apenas o pendant. Pendant. Troisième marcador temporel. O terceiro é o ilia, ilia. Vocês já devem ter ouvido essa expressão várias vezes. Ilia, ilia. O nosso ilia marca um momento no passado. O verbo é, portanto, sempre usado no passado e a situação já acabou. Ou seja, ela já aconteceu. Ilia cinq ans qu'il pleut. Há cinco anos chove. A gente traduz isso em português pelo nosso a, de haver. Há cinco anos. Ilia cinq ans qu'il pleut. Quatrième marqueur temporel. O quarto marcador temporal é o an. An, an. Indica o tempo necessário para completar uma ação. Par exemplo, je prends ma douche en cinq minutes. Je prends ma douche en cinq minutes. Eu tomo meu banho em cinco minutos. Ou seja, que eu preciso de cinco minutos para completar a ação de tomar banho. E a gente tem o nosso último marqueur temporel, le cinquième marqueur temporel, dans. Dans indica um momento, uma relação com o futuro. Dans cinq minutes, il ne pleuvra plus. Ou seja, dentro de cinco minutos, já não choverá mais. É uma ação que tem relação com o futuro. Et voilà! Agora preste muita atenção. Porque tem uma coisa que você não pode falar achando que é um marcador temporal. Que é por ou par. Vamos ver? Na primeira frase, il pleut pour trois jours, é como se estivesse chovendo a quantidade de três dias. Agora a gente teria que falar, il pleut il y a trois jours, a três dias. Ou então, il pleut depuis trois jours. Chove desde três dias. Ou seja, começou a chover e ainda está chovendo desde três dias atrás. Este vídeo foi especialmente feito para Maria Santos. Então, Maria Santos, você já sabe. Estou esperando aqui as suas frases, assim como a de todo mundo que está assistindo aqui. Criando cinco frases com os marqueur temporel. Meu trem chegou. Tenho que ir. Adieu! Adieu! Entra nesse trem comigo que eu vou te revelar um segredo no próximo episódio. Adieu! Adieu! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!